Dois cérebros muito diferentes com a mesma categoria. Você entende disso, cara? Tipo assim, dependendo do perfil do paciente com depressão que você pegar e do perfil do paciente com transtorno de ansiedade que você pegar, que segundo esse manual aqui eles estão em duas caixinhas separadas, dependendo a caixinha da depressão e a caixinha da ansiedade, segundo o manual os pacientes são separados. Dependendo aonde que ele está aqui, esse paciente vai se parecer mais com esse do que com o outro dentro dessa caixinha. Então a questão que fica assim, que manual é esse que a gente classifica dois transtornos diferentes e os pacientes muitas vezes se parecem com o outro transtorno e não com ele mesmo. Então isso é um levantamento importante, é uma crítica importante que é feita e acho que tem que levar em consideração pela ciência e pela produção de novas classificações nosológicas. Outra crítica importante é que a comunidade é a regra, não é exceção. raramente você tem um paciente com um só desse daqui, normalmente ele tem mais de um. Então o cara tem depressão, mas também tem abuso de álcool, também tem transtorno de ansiedade, ou o cara é bipolar, mas tem um transtorno de uso de substância. Então é um... como é que faz? A gente... cada manual que passou ele ficou mais grosso? E aí entra essa crítica, será que estão patologizando? Porque cada vez tem mais, cada vez tem mais. Agora, não sei se esse aqui já tem ou o outro vai ter coisa por uso de internet. Então assim, é uma... são críticas que são feitas, Vilala, que a gente, ou pelo menos eu, compactuo dessas críticas, mas ao mesmo tempo entendo que isso daqui é o menos pior. Então quando alguém perguntar para você a partir de agora, aonde que começa o transtorno mental, tu fala a frase do Serjão, cara. É complicado, cara. É complicado, é difícil estabelecer. E aí eu fiz aqui uma... se o Jame permitir, para a gente... Claro, lógico. Seguir o debate também. Porque a questão é assim, como é que a gente vai... Como é que a gente vai entender da onde que vem esse padrão de comportamento disfuncional? Porque assim, como o Jame falou, dentro da sociedade, a gente tem uma pulverização de comportamentos e alguns desses comportamentos, segundo o manual, se enquadram, dependendo do contexto, da gravidade, tudo que a gente já falou, se enquadram como um comportamento disfuncional. Perfeito? A parada é assim, cara. Quando a gente vai estudar da onde que vem o comportamento ou como que a gente se comporta, o negócio é mais complicado que isso daí ainda. E veja que esse manual aqui, ele está tentando categorizar o resultado dessa tabelinha que eu escrevi aqui. Essa tabelinha que eu escrevi aqui, cara, foi uma tabelinha que o Skinner, ele publicou num artigo da Science, intitulado Select by Consequences, um artigo publicado na década de 70. 81. 81, que particularmente eu acho genial, aquele artigo, acho que foi um dos artigos mais legais que eu já li. Isso daqui é muito bonito porque ele explica a forma com que o comportamento acontece e o resultado disso daqui pode ser enquadrado aqui como disfuncional ou não. Então, entenda. O nosso comportamento em geral, ele é selecionado por diversos níveis. Está acompanhando? Sim. O primeiro nível é um nível chamado de filogenético, o segundo é ontogenético e o terceiro é cultural. Cada nível desses vai ocorrer um determinado fenômeno que vai sofrer três tipos de interação com o contexto. Uma delas vai ser a variação, interação com o ambiente e perpetuação. Vamos um por um. No nível filogenético, você tem naturalmente quando nasce uma série de variações de características morfológicas. Então, você é mais baixo, o G é mais alto, eu sou mais narigudo. Acho que dos três aqui, eu sou o cara que melhor foi agraciado pelo nariz avantajado. Concordo, concordo. E aí, outras pessoas são mais impulsivas, outros são menos impulsivas. Dizem que quando você tem o nariz grande, você tem uma outra coisa grande também. O intelecto. O coração. Exatamente. Então, essas características provenientes da genética vai fazer você ter, sei lá, uma inserção no músculo mais próximo ou mais longe do nervo, de uma articulação, de um tendão e até mesmo características cerebrais que vão fazer você ser mais ou menos impulsivo. Essas... Isso aqui a gente chama de variação, tá? Essas variações nesse nível aqui vão resultar numa série de respostas inatas. O que significa isso? Talvez o G tenha mais reflexo que eu, talvez você tenha menos reflexo que eu e eu tenha mais... Sensibilidade. Sensibilidade à dor, sensibilidade à luz. Exatamente. Irritabilidade maior ou menor, né? Coisas que você já nasce meio pronto. Por exemplo, se você tem um tipo de distribuição de célula na sua retina, um tipo de neurônio específico na sua retina que é mais ou menos sensível à luz, isso pode te predispor ou não a dormir mal. Entendi. Porque a entrada de luz no nosso cérebro e a movimentação dos genes clock no seu hipotálamo, no seu núcleo suprarquiasmático, eles estão diretamente envolvidos com a regulação do seu ciclo circadiano. Então, quando você pega pouca luz natural ou o seu cérebro interpreta, processa pouca luz natural, isso pode influenciar na qualidade do seu sono. Isso aqui vem daqui, tá? Essas respostas inatas, elas vão interagir com o ambiente. Então, como eu disse, a luz, etc. e vão aumentar ou diminuir a sua chance de sobrevivência e isso vai ser perpetuado via genética. Isso aqui foi muito bem explicado pela galera da biologia, principalmente por Darwin. Pitologia também. Pitologia também. Agora, aqui, cara, que é uma parada que começa a complicar para a psicologia, porque você começa a pegar essas características filogenéticas e elas começam a interagir com o contexto por meio de comportamentos operantes. Então, você se comporta, você faz uma variabilidade diferente de comportamento, você chega no jantar dos seus sogros e você faz uma piada e depois você faz outra piada e outra piada. Você faz três piadas. Dependendo de como essas piadas interagirem com as pessoas que estão ali... A reação delas, se elas riram, se elas verem o cara feio, se elas vão te chamar de... Cara, que isso, cara, fazendo uma piada assim. Essa interação de diversos comportamentos seu com o ambiente vai aumentar ou diminuir a probabilidade de você voltar a executar esse comportamento. Entendi. Concorda que se você fizer uma piada no stand-up e a galera ri, você tem maior probabilidade de fazê-la de novo? Claro. Se a galera não ri, você tira esse comportamento da jogada. É isso aqui. Você se comporta de forma operante, isso é recompensado ou punido. O resultado desses níveis de recompensa ou punição vão ser armazenados no seu cérebro via neuroplasticidade em uma memória. Você vai falar, opa, essa piada aqui a galera riu mais do que essa outra. Então, isso armazena no seu cérebro e faz com que você perpetue esse comportamento lá para frente. Agora, o Wesley está dando um exemplo aqui em que você teve consciência, sabe? Tipo, ah, puta, espera aí, galera. Isso, exatamente. Só que isso aqui acontece muitas vezes de forma automática. Você não tem consciência de que isso está acontecendo. Só vai fazendo, só vai vivendo. Você pode ser uma pessoa que naturalmente já nasceu com um sistema mais sensível para detectar alterações emocionais em outras pessoas. E isso eu imagino que para um comediante seja interessante. Claro. Você entender quanto o cara emocionou um pouco, você emocionou a plateia. Se você tem essa dificuldade, cara, natural de ter dificuldade de interpretar a galera, isso perde um pouco a sua capacidade de dosar a piada e etc. E lembrando, isso daqui eu estou dando um contexto de piada, mas vale para tudo. E a última instância, cara, são as práticas culturais. Você tem sociedades que têm diferentes práticas culturais. Então, sei lá, na Índia, a vaca é sagrada, no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul come churrasco todo final de semana. Dependendo da prática cultural, isso vai resolver ou gerar problema para aquela população e isso vai ser perpetuado para frente via linguagem. Qual que é a parada aqui, cara? Isso daqui é tudo interconectado. Então, a forma genética, as suas características genéticas, a forma com que você interage com o ambiente e a cultura onde você vive, isso tudo interage entre si num mecanismo extremamente complexo que vai predispor você ou não a ter um padrão comportamental que aquele manual ali vai classificar como um padrão comportamental patológico. Você entende o tamanho do pepino, cara? Porque a gente falou de uma coisa só, de piada. Mas isso daqui você pode nascer com o seu eixo hipotálamo-pituitário-adrenal mais responsivo ao estresse, fazendo com que o seu cortisol fique cronicamente mais elevado durante a sua vida. Que naturalmente vai fazer com que você tenha diferentes padrões comportamentais, vai fazer com que você tenha diferentes armazenamentos desses padrões comportamentais, que dependendo da sociedade que você vive, esses padrões comportamentais vão predispor ou não você a ter um transtorno psiquiátrico. A pergunta é, como é que a gente rastreia isso, cara? É muito difícil. É por isso que o manual tem esses buracos, entendeu? Porque você pensa, Vilela, aqui nesse desenho do Wesley, se a gente pensar só na parte filogenética aqui, você imagina quantas bilhões de combinações existem de genes, por exemplo. Aí você vai para o ambiente, cara. Quando a gente fala de ambiente, a tua história de vida começa intruterina. Então você teve trilhões e, sei lá qual que é, a décima potência de interações com o mundo. Da hora que a tua mãe te deu de mamar a uma chupeta que você tentou alcançar, pensa o seguinte, a chupeta que você tentou alcançar, talvez você tenha tido algum familiar que tenha por várias vezes não te dado a chupeta, deixado você buscar a chupeta. Tipo, não, deixa ele tentar buscar a chupeta. E quantas que, putz, a pessoa foi lá, pegou a chupeta e deu na boca. Aqui talvez você já comece a construir o quê? Alguém mais esforçado a buscar uma coisa versus alguém que vai aprendendo a receber as coisas mais passivamente. Eu estou falando de uma interação... Mas ao mesmo tempo, essa pessoa lá no futuro pode sofrer abuso. Exato. E aí muda tudo. É um caminhão para o outro lado. Entendeu? É, muda tudo. Essas interações aqui são complexas, cara. Mas tem um grupo de pesquisa de um cara chamado Avo Shalom Caspi. O que ele fez? Na década de 70, nasceram mil bebês na Nova Zelândia. E um grupo de pesquisa da época pesou esses bebês, tirou sangue, fez um monte de análise desses bebês e guardou os dados. E desde então, a cada dois anos, até hoje, essa galera viaja até a Nova Zelândia. Não lembro se é Dinamarca ou Nova Zelândia. E todos os anos, salvo da Covid, eles fazem esses exames de novo. Desses mil bebês, alguns foram presos porque eles cresceram. Alguns desenvolveram depressão. Alguns se suicidaram. Alguns mataram alguém. Como eles têm o dado da vida inteira dessa galera, permite com que eles façam algum tipo de rastreio sobre como que a genética interage aqui. E eles acharam duas coisas muito foda. A primeira. Se você nasce nesse nível aqui, com uma alteração, nesse aqui, com uma alteração, num gene chamado monoamina oxidase A, que é uma enzima que degrada dopamina, noradrenalina, degrada neurotransmissores de uma maneira geral. Não vem ao caso explicar isso agora. Se você nasce com uma mutação específica nesse gene, você tem uma maior probabilidade de ter comportamento antissocial, isto é, ser agressivo, eventualmente praticar violência com as pessoas, se você sofreu abuso na infância, se você sofreu trauma na infância. Então, eles conseguiram rastrear, cara, uma variável, mostrando que se você tem alteração nesse gene, e se você sofreu trauma na infância, a chance de você ter comportamento antissocial na vida adulta e cometer um crime é muito maior. Uma variável. A depressão, a gente já tem razoável grau de certeza que tem pelo menos 44 genes envolvidos. Nossa! Então, como é que faz esse rastreio, cara? E aí, talvez, um dos problemas que a gente acaba tendo disso, porque pensa que aqui a gente está falando de comportamento, de atenção, de motivação, de personalidade, de inúmeras características psicológicas, e aí a gente tentou pegar todas essas combinações e criar alguns agrupamentos para quê? Para todas aquelas coisas que eu falei, né? A categorização é para operar melhor sobre o mundo. E talvez por isso que o manual diagnóstico, ele ainda não seja tão bom, porque talvez seja o que a gente conseguiu até hoje. Então, olha só que interessante, cara. Eu peguei aqui os critérios diagnósticos do transtorno da personalidade borderline, que é um tipo de sofrimento psicológico que eu trabalho bastante. Você tem nove critérios para ter esse diagnóstico. Se você tiver cinco, você tem o diagnóstico. Agora, pensa comigo o seguinte, ó. Se você fizer uma análise combinatória aqui, ó, eu posso ter... Eu preciso de cinco de nove. Eu posso ter um, dois, o três, o quatro e o cinco. Eu posso ter o dois, o três, o quatro, o cinco e o seis. Eu posso ter o um, o três, o quatro, o cinco e o oito. Eu posso ter o cinco, o seis, o sete, o oito e o nove. Então, eu tenho duzentos... Se você fizer a matemática, eu pedi para uma pessoa fazer, porque eu não saberia, né? É, eu não saberia. Você tem duzentas e cinquenta e seis combinações. Então, eu tenho duzentas e cinquenta e seis combinações de sintomas para uma pessoa ser diagnosticada com o transtorno de personalidade borderline. Ou seja, tem duzentos e cinquenta e seis caminhos para diagnosticar a pessoa com o mesmo... Exato. Sendo que, se você pegar o primeiro critério... Só o primeiro. Esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado. O que é esforço desesperado? Como que o Vilela faz um esforço? Como que o Jean faz um esforço desesperado? Então, ainda é muito amplo, cara. Então, a gente está tateando essa resposta, né? De o que é uma doença mental, onde que a gente separa o normal de patológico. A gente já fez muitos avanços enquanto ciência. O que é um esforço? Vamos. Mas é para você.